O autor organizou o desenvolvimento de sua crônica em partes que ele deram unidade. Vamos analisar quais foram essas partes. Primeiro, ele falou do tema. Todo texto deve se apoiar em um tema principal. Quando a pessoa vai fazer um texto, alguns, especialmente quando vai fazer o Enem, alguns têm que botar o texto obrigatório. No Enem, o título não é obrigatório. Eu estou falando sobre o título, aliás. O título não é obrigatório. E você não vai ganhar mais pontos ou menos pontos se tiver o título lá, se tiver o título na redação. Então, quando for fazer o Enem, vocês lá no Ensino Médio, aí vocês têm que lembrar que vocês já têm que começar com a própria redação, com o próprio assunto, com o próprio tema. O tema, todo texto deve se apoiar num tema, né? Então, se o Enem dá um tema, você tem que se apoiar naquele tema. O título, você pode ou não colocar, mas eu aconselho que não é preciso colocar, porque o título, ele não vai ser avaliado como título, ele vai ser avaliado como parte do texto. Aí, ó, como você observou nessa crônica, o autor assim define sobre o que escreverá. O tema de hoje são as palavras que portam os prefixos 10, começando com as inventadas, mas não se esgotando nelas. Depois, ele vai para a ancoragem, que é o desenvolvimento. Então, é a parte desenvolvida para introduzir o leitor no assunto a ser tratado no texto. De maneira geral, pode ser produzida com base em um saber partilhado ou um conhecimento comum, entre as aspas. Informações, dados históricos e estatísticas podem ser usados. Uma citação de alguém que tenha credibilidade, ou seja, um especialista num assunto tratado, né? Também pode ser usado. E tem o desenvolvimento em si, né? Os argumentos específicos. Aí, ele fala aqui, deixa eu ver quem está chegando agora. Acho que é Mikael, é Caio. Vou ligar para Mikael já, já. Aí, aqui nós temos... Lembre-se que é só 5 minutos depois que começa a aula que eu aceito. Depois de 5 minutos, eu não aceito mais, não. Então, os argumentos. Aí, aqui, ó. Qual é a ancoragem da crônica? Há 10 horas desse infeliz. Ele vai falar sobre o prefixo 10. Então, ele vai desenvolver todo o texto dele nesse assunto, né? Sobre o prefixo 10. Que, às vezes, a pessoa inventa as palavras, às vezes, as pessoas não inventam as palavras. Então, o prefixo 10, ele vai tratar sobre isso. Então, nós... Vamos... Vocês respondem aí, né? O prefixo 10. O prefixo 10. Quando ele pergunta aí, né? Você bota aí. O prefixo 10. O uso do prefixo 10. Deixa eu botar aqui. O prefixo 10. Viu? Desenforcar e etc. Isso aí é o que vai dar origem a todo o desenvolvimento da trama. Localize no texto e transcreva uma frase que revela um argumento do cronista. É quando ele diz... É... Seguinte forma. Ele diz o seguinte. Ele fala sobre o desenforcamento, né? Que aí começa a argumentar. Certo? Então, sobre... Aí você bota aí desenforcamento. Aí bota reticências porque ele está falando lá. Certo? A conclusão, ela é um trecho da crônica, do texto dissertativo, argumentativo. Que ela vai trazer uma conclusão. Na redação do Enem, a pessoa tem que trazer uma proposta de intervenção. Ou seja, quem vai fazer o quê? Como é que vai resolver o problema? Na crônica, não. Só tem a conclusão. Mas numa redação dissertativa, argumentativa, você tem que pegar e colocar uma solução para o problema. Não esquecer disso nunca, viu? Aí, ó. Tipos de argumentos. Existem muitos tipos de argumentos que podem ser desenvolvidos em um texto. Pode ser argumento de autoridade ou citação. É o argumento baseado no que falam ou escrevem pessoas consideradas autoridades ou especialistas em determinados assuntos. Pode aparecer no texto de duas maneiras. Uma citação direta ou uma citação indireta. A citação indireta é aquela que quem faz o texto coloca como se estivesse falando pela pessoa. Já na citação direta é a fala da própria pessoa, certo? O argumento com o uso de ironia. A ironia é uma forma de deixar transparecer o posicionamento do autor contra alguma coisa. Então, quando eu sou irônico em um texto, eu estou querendo dizer que eu sou contra aquela coisa, aquilo que eu estou falando. Então, eu uso a ironia. O usuário da língua diz algo querendo expressar exatamente o contrário com a intenção de criticar. Dependendo do modo como é expressa, torna-se um argumento. Então, aqui temos os exercícios para saber qual é o tipo de argumento que está se falando. Aí, vamos ver aqui se ela é direta ou indireta. Você que inventou a tristeza, ora, tem a fineza de desinventar. Aqui ele está citando uma pessoa. Então, a citação de alguém é uma citação direta. Aí, chamada aqui citação direta. Nesse aqui ele diz, é preciso desinventar os objetos, o vento e tal. É preciso dar bigônia. Então, assim, toda vez que vier, entre aspas, é uma citação direta. Então, citação direta. Uma pessoa está lá argumentando, falando sobre alguma coisa. Quando, no livro romance, roteiro de Macunaíma, o crítico escreveu que o personagem Mário de Andrade resumia as desvirtudes nacionais. Isso é uma citação indireta, certo? Citação indireta. Então, aí tem a forma aí que vocês façam aí, viu? Agora, vem os argumentos inconsistentes. São aqueles argumentos que, assim, faz uso da emoção, faz uso de clichês, faz uso de palavras de efeito. É chamado argumentos inconsistentes. Porque toda argumentação, eu devo ter consistência no que eu falo, ok? Então, aqui, ó, tem um argumento inconsistente por apelo emocional. Apela para os sentimentos dos interlocutores em relação a filhos, mães, medos, sonhos e etc. Aí, muita gente usa esse argumento hoje, apelando emocionalmente. Os padres, os pastores, os políticos, né? Aí, a pessoa está passando por uma vida difícil, aí a pessoa vai lá e vai lá na igreja, seja ela qual for. Aí, o pastor, o padre, aí ele fica dizendo, aceita Jesus, você que está aí com a vida assim, destruída, não sei o quê. Aí, ele está apelando para o emocional da pessoa. Aí, esse é chamado apelo emocional, que também pode ser usado nos argumentos aqui no texto, viu? Pode ser por medo, por a pessoa ter medo, a pessoa ter sonhos, pode ter relação aos filhos, à mãe, a tudo, né? É chamado apelo emocional. Os clichês ou chavões, ele repete o que todo mundo diz sobre determinado assunto, né? Água mola, impera dura, tanto bate até que fura, né? Sem analisar se uma informação é realmente verdadeira ou não, certo? Então, políticos são todos iguais. Não, políticos não são todos iguais, né? Políticos são... tem os ruins e tem os bons, né? A gente sabe muito bem, né? Aí, a gente tem que saber qual é diferenciar. E exemplos pessoais. Fazer generalização com exemplos muito particulares, né? Quando fico com raiva, tenho vontade de gritar com a pessoa com quem estou falando. Muita gente se inclui, né? Eu não faço isso. E aí, eu... Tem uma amiga minha que ela usa bastante isso, esses exemplos pessoais. Eu tenho um cachorrinho, ela diz assim, eu criando cachorrinho, não sei o que, não sei o que. Eu não faria assim. Aí, eu disse, é, realmente você não faria, porque é você, né? Se fosse outra pessoa, você... Aí, tal. Aí, a gente tem que saber como falar com as pessoas. Mas esses exemplos pessoais também podem ser colocados. Mas não com muita frequência na redação. Aí, aqui, é hora de organizar a questão da crônica jornalística. Vamos lá. Aí, aqui, tem o nome críticos, tem ponto de vista, ancoragem, argumentos e refletir. Então, aqui, nós temos, vou botar um, dois, três, pra ficar bom pra eu colocar aqui embaixo. Pra completar lá, o sentido lá. Micaelzinho não entrou, levou falta. Aí, ó. A crônica jornalística, ele é um gênero jornalístico, vinculado pelos meios de comunicação, principalmente jornais e revistas. Aí, a intenção dele, a finalidade, é relatar e comentar fatos do cotidiano de modo a fazer o leitor sobre determinado tema, né? A fazer o leitor o quê? A refletir. Número cinco, aqui. A refletir sobre determinado tema. Ele apresenta um ponto de vista, que é o número dois, sobre determinado assunto. A linguagem é a construção e escolha de palavras ou de expressões com maior grau de precisão para exprimir o ponto de vista exposto em relação ao fato apontado no início do texto. As partes de uma crônica, ela é introdução, né? A introdução ou ancoragem. Cadê a ancoragem aqui? Número três. Chamado de ancoragem, a introdução. Geralmente, a partir de fatos reais. Aí, depois, vem o quê? O desenvolvimento, através de argumentos, né? Argumentos. Então, argumentos para defender a opinião, o posicionamento e a conclusão. O leitor, o público-alvo, são pessoas que gostam de ler textos. Textos o quê? Textos críticos, né? Aí, textos críticos com certo humor. Circulação, jornais, revistas, livros, internet, etc. Ok? Aí, termine aí de fazer para a gente passar aqui. Amanhã, nós teremos aula de gramática. Aí, a aula de gramática, eu vou usar a tela para dar o conteúdo sobre a oração subordinada à adjetiva. Posso passar? Aí, a prática de oralidade é sobre o patriotismo. Como percebemos esse sentimento hoje, né? O brasileiro, ele é patriota, certo? Ele defende o Brasil das interferências, das interferências de outras nações. Ele valoriza o que é dele aqui, a cultura dele. Porque patriotismo é você valorizar o que você tem, sem interferência de outros povos. Você não valorizar outros povos, valorizar outros povos e deixar o Brasil de lado. Valorizar mais uma cultura do que a outra. Então, esse é o sentimento de patriotismo, né? Esse é o que nós chamamos de patriotismo. Então, o Tiradentes, ele era patriota. Por quê? Porque ele queria, assim, que o Brasil fosse liberto de Portugal. E daí, ele pagou com a própria vida. Então, ele foi um patriota. Só que esse sentimento de patriotismo, ele não foi totalmente desenvolvido nas pessoas, né? O Brasil ficou meio bagunçado com relação ao sentimento de patriotismo. Mas também foi por causa da colonização, né? Ele sabe muito bem. Aí, ó, roda de leituras. A crônica jornalística que você leu, traz uma série de palavras que não costumamos usar no dia a dia. Como destriste, desexistir, desnamorado. Para lê-la sem hesitar, é preciso treinar um pouco. Também para ler qualquer texto, em voz alta e em público, é preciso treinar. Pois a leitura fluente e bem ritmada aprende a atenção do ouvinte. O desafio proposto nessa sessão é este. Escolher uma crônica interessante e lê-la com fluência para os colegas. Mas aí, a gente não vai fazer essa parte, porque não tem... Assim, a gente não está na escola, né? Isso aqui é mais para presencial. Outras linguagens, a tirinha. Não é apenas por meio de textos exclusivamente verbais que podemos expressar ideias. Lembre-se, a gente usa linguagem verbal, não verbal, linguagem mista, certo? O autor da crônica, A Deshora Desfeliz, apresenta a ideia de que o prefixo 10 tem o poder de pôr o mundo de cabeça para baixo no universo das palavras. Observa a tirinha de Mafalda, que também concretiza essa ideia de mundo de cabeça para baixo por meio de imagens. Aí eu vou pedir para o Joãozinho ler. Lê aí, Joãozinho. Lê aí, Joãozinho. Lê aí, Joãozinho. Ele caiu, foi. Lê aí, João Vitor. Lê aí, João Vitor. Lê aí, João Vitor. Deixa eu ver se ele está na aula. Não, ele caiu. Aí, vamos aqui. Onde nós estamos? Olha aqui. Aí o pai aponta lá para baixo. Aí, ao invés de estar em cima, né? Ela vê lá embaixo. Mas, então, a gente está de cabeça para baixo. Aí ela imagina agora as coisas tudo de cabeça para baixo. Puxa vida, acho que de hoje em diante vou me sentir muito mais apegada a este chão. Então, a gente vive de cabeça para baixo. De onde você tirou essa bobagem? É só olhar o globo terrestre. Os do hemisfério norte vivem de cabeça para cima e os do hemisfério sul de cabeça para baixo. Que absurdo é nada. Você não vê os países desenvolvidos são justamente os que vivem de cabeça para cima? E o que isso prova? Que ficando de cabeça para baixo as ideias da gente caem. Então, ela, nessa reflexão bem filosófica, ela mostra aí sobre os países desenvolvidos e não desenvolvidos. Aí, ó, o que faz a personagem Mafalda concluir que está de cabeça para baixo? É que o pai mostra onde eles estão. Essa é a resposta, viu? Então, a partir do quarto quadrinho, há uma inversão das imagens, certo? O que não impede a leitura dos balões de fala. O que, na reação de Mafalda, levou o autor dos quadrinhos a usar esse recurso para na construção dos quadrinhos? Porque ela acha que está de cabeça para baixo, né? Aí, o quadrinista fez isso. Porque Mafalda acha que está de cabeça para baixo. Aí, o quadrinista botou justamente essa expressão, essa forma aí. No quarto quadrinho, Mafalda usa a expressão apegada a este chão. A palavra pode indicar duas formas, duas maneiras, né? Significar duas maneiras, duas coisas. Uma é que tem ligação afetuosa e estima, ou que se gruda e se agarra. Qual dessas aqui, Mafalda usou? Ela usou qual? A de sentido de agarrada, grudada. Entendeu? Certo? Aí, você vai... Você vai colocar aí, tá bom? Se fosse assim, do jeito que Mafalda pensa, nós aqui do Nordeste estaríamos de cabeça para cima, e o povo do Sul e Sudeste estaria de cabeça para baixo, né? Pronto, pode fazer. João, Joãozinho. 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 Joãozinho, tá aí não? Chegou não? Eu sou. Ainda agora eu chamei, você não tava. Não, eu tinha que sair do chico para ver o padrãozinho, mas você não deve estar se metade de casa. Hum. Aí eu vou pedir agora para João ler sobre intertextualidade. Então, lê aqui, Joãozinho, isso aqui tudinho, viu? Tá certo. Ao construir um texto, muitas vezes o autor fale-se em sua evaporação de outros que já conhece, de outras linguagens ou não. O escritor estabelece uma espécie de diálogos com anjos literários, que se detêm, para visitar o monte, teres de textualidade. Na crônica, a língua, na estritade, o autor vai emissão a outros textos. A música do Chico Park, a texto de Guimarães Rosa, ao romance de Ana Miranda, a obra de Mario de Andrade, a obra de Lewis Carroll, e etc. Esse diálogo, o texto de Guimarães Rosa, é um diófano com linguagem, com linguagens, como você durasse o quê? É, leio o intertextualidade da cultura. Hum hum. É. Então, o texto de Guimarães Rosa, você oferece o livro, 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 o livro. Em palavras... Oi, Chico, bom dia. Oi. Pronto, continua, Joãozinho. Eu vou chamar ela. Da letra de uma canção, da citação do livro, que é o livro. Que tal, é o livro? Cônica, jornalística, ou para você, uma semelhança, uma diferença, uma escritura a seguir, criadas por alturas distintas, constanções diferentes, e eminentes distantes. Ok. É, Chico, ela está vindo, viu? Então, aqui, ó, o Maurício Sousa pegou essa tela, e fez a mesma telinha aqui, e botou as personagens de Chico Bento, e de Rosinha, viu? Então, vocês vão pegar e ver aí como é que é parecido, né? A mulher, do mesmo jeito, ó, com o tecido no pescoço, e a roupa, e Chico Bento com a viola, certo? Então, isso é chamado de intertextualidade. Aí, quando, quando uma tela cita outra tela, quando um texto cita outro texto, viu? Então, tem essa parte aí, viu? Certo? Aí, vamos lá. Aqui, ó, do mesmo jeito, ó. Ele fez do mesmo jeito, com as meninas do Limoeiro dançando, dançando. Então, ele pegou aqui, aí, tinha aqui um, acho que é um cachorrinho aqui, ele botou o cachorrinho dela aqui, ó. Certo? Leia aí, Joãozinho, continua. E aí, Joãozinho, continua. Que eleitor, quando as pessoas estão sendo uma cadeira? Assim? Ah, ah, ah. Aqui que homenageou o Limoeiro, cada um direito do leito, título da obra de Paul Gaugir, tem o nome de origem das meninas, dançando, alterado, sino original, relação da Bretanha, dançando. Na reabentura do áudio de Souza, relação do Limoeiro, bairro, onde nasce, que mora a maioria dos personagens da Coupa da Mota. No livro, que foram publicadas, nessas criações do marido de Souza, as obras são acompanhadas, página a página, para as escrituras originais, informação, entre os grandes escritores dominanciados, interdisbalidade, e no território mundial. A única lei da jornalista, faz o curso da interdisbalidade, suplicitada com o nome, e nasções de diferentes coisas, que contribuem na parte da empresa, de seu ponto de vista. A saber, as palavras comunistas, que expõem, o nome aqui, cabeça para baixo. As relações estabelecidas, com o ator da Coupa Costa, que ele tem um grande repertório cultural, o que evidentemente, tornou-se o texto mais rico. Você conhece as personalidades, que ele se considerou? Ele é um pouco sobre ele. Ok, só um minutinho, vamos descendo aí. Vai, lê aí, por favor. Mais qualidade, Chico Buarque. Quem é? É um outro, gravador e escritor brasileiro. Chico Buarque, na sua noquem de janeiro, em 1974, se fez com o cantor brasileiro, já visto, seria do que os pais, dando perguntas no filme, demorais, Toma Job, entre outros. É um ator de peças de estudo, mas em seus romances, com o que ele já viu. Referência, na sua noquem de janeiro, posta em 1900, está dentro, mas parte do disco Chico Buarque, laçada pela Félix, em 1970. Manuel de Barros, é um poeta brasileiro, nascido de Abapa, mas recebeu de 1916, Dizinhas, adivinificador, não custou prêmios literários, que não são de coisas da terra, da arteza, campo, e do patrimônio, mas que possibilita a identificação, o momento de quem vive, uma humanidade completamente diferente, da terapiação, e do poesia. E que tem referência, a capa do livro, Poesia Completa, do Manuel de Barros, a cura do que eu leio Brasil, em 2013. Personalidade. É, para você, abaixa um pouquinho aí. Certo. Oi? Abaixa um pouquinho aí. Certo. Ok. Lewis Carroll, ele é um escritor matemático, professor de conferência, conferência, exista. Lewis Carroll viveu na Inglaterra, de 1832 a 1898. É o autor do livro, Ales, do País, da Imaralda, da Escritura, Montagro, ao criar seus personagens, baseou-se em pessoas da sociedade, e a extracção inglesa. Na sua referência, a capa do livro, Alice, no País, dos Paramentos de Leves, que é o publicado, o prevaleiro, por Ackta, em 2000, com produção de Ana Marém Machado. Ana Miranda é romanista. Ana Miranda nasceu em Fortaleza, e suas obras se destacam, o romance, O Poca do Inverno, que reponta com a poesia, da vida do poeta, Gregório de Marcos, que reclata a sociedade brasileira, que viveu, no século XVII. A referência, a capa do livro, de Zezum, e Ana Miranda, fala o pedido, na companhia, das leis, do livro 23. Ok. Abastecimento, mais um pouquinho. Mário de Andrade, Mário de Andrade, é um escritor brasileiro, olha a história, Mário de Andrade, que nasceu em 1893, e faleceu em 1945. Foi um dos responsáveis, pela formação, na década de 1920, do movimento literário, conhecido como modernismo. E também pesquisador da cultura, e do folclore nacional, que levou a escrever a obra, Mafuna Ima, o Herói Sem Um Caráter. Sua referência, é da capa do livro, Mafuna Ima, não é sem nenhum caráter, de marido atrás, publicado pela leitura, do Berfolha, em 2001. Pronto, aí, é isso aí agora. Personalidade, Guimarães Rosa, Guimarães Rosa, é um escritor, Lecler, de Tomata. Ele nasceu no ano de 1908, faleceu em 1967. Ele evolucionou, a próxima brasileira, a trabalhar com expressões populares, em suas viagens, sobre o interior de linhas gerais, e pelo sertão. Uma de suas obras, não são modas, recitadas pelo cronista, Romante, Transertão, que significa as venenas. A referência, é a capa do livro, Transertão, venenas de Guimarães Rosa, publicado pela leitura, Nova Bronteira, em 2006. Ok. Aí, nós temos agora, a notícia, né, encenou-se no Tribunal de Justiça, no Rio de Janeiro, no dia 21 de abril, em forma de peça teatral, uma celebração chamada, desenfocamento de Tiradentes. Aí, tem a notícia a seguir, né, Tiradentes é absorvido em encenação teatral, quer reviver o julgamento. Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, foi absorvido por sua participação, na Inconfidência Mineira, em julgamento teatralizado, realizado hoje, no Rio de Janeiro. Batizado de desenfocamento de Tiradentes, o ato atraiu, um grande número de pessoas, lotando completamente o salão, do Tribunal do Júri, do antigo Palácio de Justiça. O papel do Marte, coube ao autor Milton Gonçalves. Durante cerca de 90 minutos, o público pôde acompanhar a acusação e a defesa de Tiradentes, interpretada por nomes consagrados do direito brasileiro, como o desembargador Celso Delorto, que fez o papel de juiz, e o criminalista Técio Lins e Silva, que interpretou o advogado de defesa do Alferes. A acusação coube a Jorge Vacila, e o texto de Ricardo Leite Lopes, e a direção de Silvia Monte. A idealização e coordenação da encenação ficou com Joel Rufino, que fez um paralelo aos dias atuais. O objetivo é reatualizar os temas que levaram Tiradentes à morte, como a identidade nacional, o ensino para todos, a justiça para todos, e a defesa das minorias. Isso continua muito atual. A história é assim, umas coisas mudam e outras permanecem. Ao final, os participantes e o público seguiram um cortejo festivo até a Praça Tiradentes, local onde o Marte foi enforcado, em 21 de abril de 1792, no centro do Rio de Janeiro. Então, teve essa notícia no jornal, viu? Aí, aqui, ele pede para você... Ele diz assim, a história é assim, umas coisas mudam e outras permanecem. Aí, é para você refletir, será que isso realmente acontece e tal. Aí, vamos ler sobre coesão e coerência textual. A gente já começou a ver isso aqui, né? Há algum tempo atrás, toda unidade sempre fala de coesão e coerência textual. Na linguagem e construção do texto, você observou o emprego de alguns elementos de coesão estudados nas unidades anteriores, quando foram analisados os períodos compostos e as relações de coesão que podem ser estabelecidas nos textos. Um texto com coesão garante a coerência textual, isto é, a unidade do texto, evitando que ele se torne um amontoado de ideias em relação entre si. Se o cronista apenas empregasse os termos deshoras e desfeliz, sem desenvolver uma exemplificação e sem fundamentar seu uso, provavelmente consideraríamos o texto sem sentido, incoerente. Quando um texto está sem sentido, ele é um texto incoerente. Para manter a coerência, ele desenvolveu o tema, deu esclarecimentos e exemplos e concluiu seu texto utilizando os elementos de coesão adequados. Vamos ver aí, esse texto aqui. Lê aí para mim, Joãozinho, o NIC 9, de Gilberto Gil. O compositor fala da conquista do espaço e do significado para a humanidade. Lê aí, Joãozinho. Certo, professor. Qual é que as senhores deles namoraram-se? Correio. Chegada a hora de escrever e tentar. Também a verdadeira resposta do ar. O homem histórico, simples resultado, resolvou o mesmo da ciência, a afirmação do homem. Normal, cada tipo, do que diverte. O que lá tem mais? Lá se foi o homem constante, e lá se viu buscando. A esperança que a gente já se foi. Jornais, uma série de sensação. Traga os pontos do mundo. A rua foi alcançada a tal. Muito bem. Mas eu estou contente, não é? Isso. Aí ele está falando sobre a conquista do espaço, viu? Então, o que a gente sabe é que a única coisa desconhecida para o homem é o espaço. Tem até hoje gente que diz que não acredita que o homem foi no espaço, né? Aí, ó, a sinal alternativa que indica o significado da expressão momento histórico na canção. Momento histórico se refere ao quê? O instante em que o compositor escreveu a letra da canção, a perda da esperança pelos homens, a conquista do espaço pelo homem, o conhecimento total do universo, ou a presença de manchetes e reportagens sobre a lua. A conquista do espaço pelo homem... Muito bem. muitos anos vive de mentira, coisa do cão mesmo, Satanás, João 844. Aí fica dizendo que o homem não pousou na lua, que foi tudo encenação, essas teorias, tudo louca, né? Que se existe a estação internacional, se a gente está vendo hoje que a Amazon, o dono da Amazon foi para o espaço, com outras pessoas e depois foi até a semana passada foi mais pessoas no espaço, passaram três dias, eu fui quatro dias, aí você vê o quanto o homem realmente foi no espaço, né? Se não fosse assim, ele não estaria tendo condições de fazer mais coisas assim. Então, o homem está indo bem direitinho até a lua, até a estação espacial, mas porque o homem não foi mais a lua, porque o homem vai querer aprender mais e sobre a lua já aprendeu, né? Aí já foi lá, ele quer descobrir mais, ele quer descobrir Marta, ele quer descobrir outros planetas. Aí então, foi algo histórico, né? Da Apolo 11. Aí relendo os versos, momento histórico, simples resultado do desenvolvimento da ciência viva, certo? Como pode ser explicada a expressão desenvolvimento da ciência viva? O que é que isso significa? Aí eu vou mudar. Uma ciência, né? A gente sabe muito bem. é uma ciência, uma ciência viva, já sabe, é uma ciência que se transforma buscando novos conhecimentos. que se transforma novos conhecimentos. Ok? Então, é isso, é isso que é uma ciência viva. Aí vem, ó, não há um elemento explícito de coesão, ou seja, de ligação entre as duas estrofes na Lunique 9. O que mantém a relação entre as partes? É o que? É a relação entre as partes é dada pela chegada à lua, a relação é mantida pelo ritmo que a canção terá quando for cantada, a relação é garantida, é garantida pela emoção que o compositor sente em noites de luar. Aí vai ser essa aqui, viu? A relação entre as partes é dada pela chegada à lua. Então, o primeiro e o segundo parágrafo vai estar relacionado com antes de chegar à lua e depois de chegar à lua, viu? Certo? Aí ele quer um verso que comprove a resposta à alternativa anterior. Aí a lua foi alcançada a final. Aqui. Deixa eu botar aqui. A lua foi alcançada a final. Viu? Joãozinho, tu acredita que o homem foi para a lua? Eu acredito. Eu também acredito. Todo mundo aqui acredita? Sim. Eu também acredito, Yasmin. Porque... Tu teria coragem de ir naquele... Vocês viram o lançamento do homem da... da Amazon lá no... no... no Texas, sei lá. Eu acho que foi no Texas que ele lançou. Aí foi até... Eu acho que ele passou 10 minutos ou foi 11 minutos no espaço. Vocês viram o lançamento dele? Não. Não, não. Não, não. Viu, não? Aí ele foi lançar. Foi há um mês, dois meses, eu acho. ele pegou, ele construiu... Claro que ele é o cara mais rico do mundo, né? Do universo não. Mas do mundo. Aí ele... Claro que ele pagou aí os cientistas, essas coisas, aí fizeram tipo uma nave espacial. Aí foram... Aí ele sempre sonhou em ir no universo. Ver o universo, né? Ver a galáxia. Esse negócio aí. Lá de cima. Aí, quando foi há dois meses, aí foi lançado, né? Aí as TVs do mundo todo fizeram a filmagem e tal. Aí ele foi, passou 10 minutos, aí depois voltou, né? Aí ele e mais quatro pessoas. E mais três, aliás. Uma senhora, um velhinho e um jovem que chegou na reta final. Uma pessoa desistiu, aí o jovem entrou. Aí ele foi e tudo mais. Então, ali vocês veem que a... A... Ele... A... A chegada à lua foi só um passo, né? Aí tá começando. Aí na... Foi essa semana, foi na outra passada que teve a... Mas o lançamento de mais de quatro pessoas. Aí eles ficaram três dias lá, né? Eu não tenho coragem, não. Sim, não. A pôr que o professor... Eu não tenho, não. Foi aquela espaçonave ir até lá à estação internacional. Aí até lá, não sei lá. Não, eu tenho não. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho media altura. Aí pronto, já sabe, né? Morro de media altura. Aí... Pra eu ser... Pra eu pegar e ser astronauta, não daria certo nunca na minha vida. Então, ó... Eu sou sonho pra lua. A lua jamais... Aí como as duas primeiras estrofes da letra da canção se diferenciam, né? Aí elas se diferenciam... É... Elas se diferenciam porque uma é a chegada... É antes da chegada à lua e a outra é depois da chegada à lua. Viu? Aí a gente vai... Só parar aqui porque vocês estão... A gente vai ficar aqui na coerência. Aí... A gente vai... Ver aqui. Então, a coerência é a relação dos textos... Da parte dos textos entre si. Certo? Então, eu não posso fazer um texto solto. Olha aqui um texto que não é coerente. Ah! O ar, a folha, a fuga. No lago, um círculo vago. No rosto, uma ruga. É... Aí... Aí... Aí aqui, olha... Tem... Não tá ligado, viu? Aqui não tá ligado. O ar... Eu podia ligar o ar e a folha e a fuga. O ar mais a folha com a fuga. Então, quando eu faço essas ligações com os pronomes, com as conjunções, aí é chamado de coerção. Quando soltar as palavras soltas assim, aí diz que o texto não está coízo. Certo? Não está coízo. Aí a gente vai ver essa parte na próxima aula que agora é intervalo de vocês, viu? É intervalo. Aguarda a próxima aula, viu? Tchau. Pode sair, viu? Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.